Danilo, o ditado popular desta sexta-feira aqui no Instituto VDR está trazendo uma abordagem muito séria, violência contra a mulher. Aqui no Maranhão temos muitos casos de feminicídio, casos de violência contra mulheres que geralmente sofrem dentro das suas casas. E aí recentemente vimos que uma advogada lá no estado do Paraná foi morta, a suspeita é que o marido tenha jogado ela da sacada e os vizinhos ouviram toda a briga. Mas ninguém fez nada e a advogada acabou morrendo. Hoje nós queremos saber, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim ou não? Não. Por quê? Porque só eles dois mesmo podem resolver essa parada. Na realidade sim, porque na realidade a briga entre a mulher e o marido não vai afetar só ela, tanto ela quanto a família que estiver ao redor. A violência está aí 24 horas. Sim, porque violência é uma preocupação que toda a sociedade deve ter, seja entre casal, seja em qualquer outra situação. A sociedade tem que intervir e o estado tem que usar os aparelhos que ele tem para proteger essa vítima de violência. Eu acho que um bom conselho, um amigo para dar um conselho, não para se referir na briga, para aconselhar, para não brigar, eu acho que é válido. Depende do caso, porque se for violência a pessoa tem que ouvir, tem que reclamar e tem que chamar as autoridades.